Violência, uso de drogas, sexualidade. Todo esse conteúdo apresentado em séries e filmes são destinados aos adultos. Deixar que as crianças tenham acesso a ele compromete o desenvolvimento psicológico e emocional. Não é à toa que cada conteúdo tem uma classificação de acordo com a idade. Com a repercussão da série Round 6, onde os participantes são expostos a um jogo infantil, onde os perdedores morrem, o assunto se tornou pauta entre os pais e despertou a curiosidade das crianças. Mas é responsabilidade dos pais restringir o acesso a esses conteúdos inapropriados de acordo com cada faixa etária. Existe uma base de estudos de profissionais que lidam com isso. Então não foi, a classificação indicatória não foi escolhida de forma sortida. Uma criança, ela tem uma imaginação muito mais forte do que a imaginação de um adulto, certo? Então olhar para um conteúdo mais sensível pode fazer ela naturalizar conteúdos inapropriados, como conteúdos violentos, sexuais. Isso pode estar estimulando a sexualidade infantil e na adolescência. É por isso que muitas crianças ultimamente têm iniciado a vida sexual muito cedo. Então esse tipo de conteúdos podem estimular comportamentos inapropriados, podem banalizar o uso de drogas e o uso de álcool, a violência explícita. Então está tudo bem bater no meu amiguinho, está tudo bem uma brincadeira de cunho violento. Então a gente precisa ficar muito atento com esse tipo de conteúdo que as crianças estão consumindo. Então os pais tentem respeitar ao máximo a classificação indicatória, tá? Fiquem de olho nos conteúdos que as crianças estão assistindo, porque é muito importante. Não é só um detalhe, é uma questão que precisa ser fiscalizada de perto. E não é só sobre o conteúdo de filmes e séries. Desenhos também podem estimular comportamentos violentos ou sexualidade precoce. Por isso os pais devem acompanhar o conteúdo assistido pelos filhos. Em plataformas como o YouTube, os vídeos podem ser reproduzidos de forma aleatória. E nesse meio, passar desapercebido pelos pais assuntos não recomendados para a idade. É preciso que os pais estejam atentos ao conteúdo que a criança está consumindo, porque muitas vezes existem adultos que usam de figuras infantis, de linguagens infantis, para oferecer conteúdos inapropriados para as crianças. Então, inapropriados de todas as maneiras. Muitas vezes isso pode despertar curiosidade e estimular a criança a procurar outros tipos de conteúdos. Por exemplo, a ferramenta do YouTube mesmo, os vídeos eles vão passando de forma deliberada ali. Eles vão vindo e as crianças vão clicando. E aí, está assistindo às vezes um vídeo tranquilo, normal, e aí vai entrando em outros conteúdos que acabam caindo em um conteúdo que não é apropriado. Então, é muito importante. É preciso que os pais usem a tecnologia a seu favor. Hoje, através dos aplicativos, eles podem acompanhar o conteúdo acessado pelo filho. Cada família pode configurar o aplicativo para restringir conteúdos de acordo com a idade, ou mesmo bloquear algumas palavras-chave. Às vezes, o próprio desenho tem um conteúdo agressivo. Então, a criança pode naturalizar a agressão. Então, é bem importante os pais manterem os olhos abertos com os conteúdos que as crianças consomem, sim.